A Cunha, menino! Você está no canal do Tom dos Coros! Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra você fazer parte aqui da nossa turma, essa galera que gosta de rir muito, porque agora vai ter as 10 melhores pegadinhas dos coros, volume 3. Olha que coisa boa! Então, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o seu like. Olha, também deixa o seu comentário, manda pros seus amigos, é a fuleraje do Matuto, pra relembrar os tempos da rádio. Mais 10 melhores pegadinhas, volume 3. Segura aí, vai dar muita risada, é bom demais. Pegadinha, ai, dos coros! Eita, mulambo ré! Vamos ligar pra Júnior! Júnior tem o apelido de bode mijão! E a mãe dele disse, a mãe dele jura, mandou uma pegadinha e disse que ele mijava na cama até os 14 anos de idade, rapaz! Disse que ele fica brabo se chamar ele de bode mijão ou de bodão! Vamos ligar pra ele! Liga aí, vamos, liga, liga! Oi? Rapaz, é... é verdade, é? Oi? É verdade! É verdade o quê? Que você com 14 anos mijava na cama! Olha aqui! Hein? Eu não tô... eu... quem que foi isso? Não, você não é bode mijão, né? Bode mijão é a fé, tá? É bodão, é bodão! Ô, bicho, quem tá falando isso? Não é bode mijão, você é bode mijão? É! Hein? Não, mas quem tá falando aqui não é, é o Júnior! É, é bode mijão, não é? Ó, bicho! O que é? Se eu descobrir... O que é que tem? Olha só! Fale! Não tá dando pra me falar não, que eu tô perto da igreja! Eu só vou dizer uma coisa! Diga, bode mijão! Bode... olha só! Vai tomar no cinto do seu... Vai desgraça! Quem é bode mijão aqui é sua mãe! Bode mijão, pera aí, é bode mijão! Dê calma, rapaz! Quem é você, hein? Pera aí, bode mijão! Quem é você? Eu sou Ailton, bode mijão! Pera aí, rapaz! Ailton, onde? Ailton, aquele que tem posto 24 horas aí atrás! Aonde? Aí atrás de tu, bode mijão! Bicho, você tá aqui dos infernos! Bodão! Pera aí, bodão! Bicho, olha... Eu não vou falar nada não, tá? Não vai falar não! Eu não vou falar nada não, tá? Por que, bode mijão? Desgraça! Pra ligar pro que é o inferno! Sua praga, a miséria! Pera aí, bode mijão! E me liga mais pro celular não, tá? Mas, bode mijão, pera aí! Não desligue não, bode mijão! Vai tomar no cinto do... Sua praga! Pera aí, bode mijão! Tenha calma! Bode mijão é a sua mãe! Seu vai... Só que... Bicho, eu tô com o seu mundo aqui na pina! Pera aí, bode mijão! Ô, bode mijão! Ele desligou! Vamos ligar de novo pra ele, vamos? Ai, liga, vai! Então liga, vai! Liga aí! Alô! Você bateu o telefone na minha cara, bode mijão! Ô, bicho, olha só! Eu só vou te falar uma coisa! Quando eu descobrir o seu número de telefone, eu tô rastreando aqui pela minha linha! Aí você vai fazer o quê? Eu vou enfiar o meu cinto do seu cinto! Vou mijar de mim! Ah, você vai mijar! Você se mije todinho, em todo canto, né, bode mijão? Bicho, eu vou... Você sabe qual é o meu nome? Eu sei! Bode mijão! Bicho, olha... Só minha família sabe disso! Mas bode mijão... Pera aí, bode mijão! Bicho, eu vou te pegar! Vai fazer o quê? Olha... Bicho, se eu te pegar na minha frente, você sabe o que eu vou te fazer? Vai se mijar todinho! Quando você me ver, você vai se mijar todinho, né, bode mijão? Eu tenho um problema! Minha pressão é alta! Aí, quando você fica com a pressão alta, aí se mijar, é, bode mijão? Bicho, eu vou te pegar essa desgraça! Quem é você? Vai fazer o quê, bode mijão? Quem é você, sua praga? Você vai se mijar todinho, né? Vou... Vou mijar... Eu vou mijar... Não vou te dar porrada, essa desgraça! Quem é você? Me fala quem é você! Eu sou o Mário, bode mijão! Aquele que pegou você atrás do armário! É! Ah, e mijei você nessa desgraça! Você, você mijou na cama até os 14 anos! Tenha vergonha, bode mijão! Bicho, cala a boca! Quem te contou isso? Tu ainda mije na cama, bode mijão! Bicho, eu tenho 20 anos nas costas! E ainda mije na cama, rapaz! Bicho, vai tomar no centro do seu c... Tenha calma, rapaz! Como é que um cava com 20 anos ainda mije na cama, bode mijão? Olha, eu tô vindo... Eu saí de um lugar agora! Mas você tava mijando lá no lugar que você tava também? Você sabe onde que eu tava? Na igreja, não era? Que igreja? Ah, você tava lá no... Você tava fazendo curso pra padre, não era? Bicho, como que você sabe disso? É porque você não é bode mijão, rapaz! Tu só desgraça a sua praga! Quem tá mandando você falar isso? Bode mijão! Olha, eu vou rastrear essa ligação e se eu te pegar eu vou te meter tiro! Mas vai meter tiro com o que, bode mijão? Com o mijo, é? Você vai fazer alguma coisa! Liga, bode mijão! Bode graça! O que é que eu vou fazer? Você pega, enfia o meu... Da sua mãe, tá ouvindo? Mas, bode mijão, respeita a minha mãe, bode mijão! Por que eu passo o meu telefone pra você? Bodão! Olha, Bodão, eu vou ficar bravo se você não é... Bodão é... Bodão é sua... Seu pai, sua mãe, sua... Você, sua desgraça! Você respeita o meu pai e minha mãe, viu, Bodão? Bodão, né? Ó, você vai tomar... Minha pressão que já tá aumentando, já já tô... Minha pressão... Hoje eu fui medir... Minha pressão tava 22 por 8. Quando chegar em... Quando chegar em 23, tu se mija todinho, né, Bodão? Que desgraça! Essa praga! Essa miséria! Hein, bode mijão! Olha, eu tô avisando... Eu tô avisando... Eu vou rastrear... O meu celular tem como rastrear! Vai rastrear! Eu vou só te falar uma coisa! E uma mijada rastreada, como é que fica? Ela fica assim, aquele risco no chão, é? Uma mijada rastreada, é, Bodão? Bicho, olha... Eu vou te falar uma coisa... Eu migi até os 14 anos de idade... Você mija até hoje, rapaz! Ninguém sabia! Só dentro da minha casa, eu sabia! Mas, Bodão, tu mija até hoje nas calças, rapaz! Com 20 anos de idade, tem vergonha na cara, Bodão! Eu mijo... Eu mijo dentro do c... Com a mãe, isso é desgraça! Ei, Bodão, respeite minha mãe, Bodão! Eu vou ficar brava aqui! Vamos conversar... Vamos conversar sério! O que é que... Você me respeita e respeite minha mãe, viu? Isso, então vamos conversar sério! Vamos, Bodão! Com quem que eu tô falando? Bodão, o negócio é o seguinte... Bom, se... Se você continuar me ligando, ficou me chamando de Bodão... Eu vou mandar você tomar... Seu c... Faz isso, graças! Respeite, Bodmijão! Você me respeita! Para de me ligar, tá? Bodmijão, você me respeita, viu, Bodmijão! Eu não aguento isso, não! Desligou de novo, rapaz! Tá brabo, Bodmijão! Vamos ligar mais? Não sei se nós liga... Vamos ligar, então? Ai, liga! Vai, Tonho! Então liga! Vai, liga aí! Vai! É o que que foi? Rapaz, tenha calma! Deixa eu lhe dizer, Bodão! Olha, eu já falei que Bodão é a... De pariu, tá? Peraí, Bodmijão! Deixa eu falar, rapaz! Você também não deixa eu falar, Bodmijão! Olha, que bicho! Eu já tô te falando... Tô te enchendo, saca! Você tá me enchendo, saca! Mas, Bodmijão... Quando você me encheu, saca... Aí eu vou te falar uma coisa... Aí eu vou me encher... Ah, você mija na cama e acha que pode mijar em todo canto? É, Bodão! Não é assim, não, rapaz! Bicho, eu vou te falar uma coisa... Quem te deu o meu telefone? Peraí, Bodão! Como é teu nome? Teu nome mesmo é como? Oi! Meu nome mesmo é Júnior! É melhor chamar tu de Bodmijão! Fica mais fácil, né? Bicho! Deixa eu... Bodmijão... É a... Pariu, tá? Peraí, calma! Olha só, deixa eu te falar uma coisa... Deixa eu falar... Peraí, rapaz! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca você, rapaz! Cala a boca você! Deixa eu te escutar... Escuta aqui o que eu tô te falando, tá? E quando eu te pegar na minha frente... Quando eu te pegar na minha frente... Eu acho que eu sei quem foi de Deus... Meu telefone é pra você, tá? Quem foi? Eu tenho a mim... Eu acho... Eu acho que eu sei quem foi... E tu fica gaguejando por quê, Bodmijão? Fica... Gaguejando por quê? Porque você é um zé... Zé... Você se aproveita quando as pessoas estão passando mal. Peraí, Bodão! Tenha calma, Bodão! Olha, bicho, vai tomar um... Peraí, peraí, Bodão! Faça! Não liga mais pro meu celular, não! Pô, deixa eu dizer aqui a você, tenha calma! Não, calma aí! Calma você! Sabe quem tá falando? Eu não quero mais papo com você, tá bom? Sabe quem tá falando? Não, não quero saber... Peraí, rapaz! Quem tá falando aqui é Tonho dos Coros! Tu acabaste de participar da pegadinha dos coros! Pai, desgraça, praga... Sua praga... Mas, rapaz... Por que você fez isso, Tony? Por que isso, Tony? Mas, rapaz, tu queria fazer a pegadinha com teus amigos, aí tua mãe disse, não, vamos fazer com ele também, que ele fica brabo. Ele mijou na cama até os quatorze anos. Pegadinha? Ai, dos coros! Eita, meu filho, pia mesmo, vamos ligar pra Lúcia, dona Lúcia, rapaz. Ela é mãe de Luciene, e Luciene mandou essa pegadinha aqui, que disse que o marido dela, Léo, rapaz, é apaixonada por Léo, a sogra que gosta do gênio, olha mesmo. Aí nós vamos fazer uma fuleiragem aqui, dizer que Léo engravidou minha irmã. Vamos ligar? Vamos, liga aí, liga aí, vai, liga. Alô? Quem tá falando? É Lúcia. Dona Lúcia, é com a senhora mesmo que eu queria falar, viu, dona Lúcia? Ah. Léo que é o gênio da senhora, né? Ele é. Pois é, ela é casada com a filha da senhora, né? É. É que Léo começou o namoro com uma irmã minha, entendeu? Sim. E esse namoro com essa irmã, rapaz, é aquele negócio danado, dona Lúcia. Mas como é que essa desgraça faz um negócio desse, sendo que ele é casado? Mas é, mas eu não sabia, nem minha irmã sabia, né? E agora minha irmã tá grávida dele, né? Ah, meu Deus. Aí eu quero saber, né, da senhora aí, da sua filha, como é que vai tomar as providências, né? Que ele desapareceu, não vem mais aqui, depois que ele soube que minha irmã... E ele não vai nunca mais, quem tem que tomar as providências é ela. Não, mas ele foi que enganou minha irmã, dona Lúcia. Enganou como que enganou? É, ele chegou aqui dizendo... Essa mulher fica atrás de homem casado. Ele disse que sua filha era muito feia, que ele não queria mais que ia se separar, que não era, né? Né, desgraçado, falou isso. Pois é, aí agora minha irmã tá grávida... Sua filha é sem vergonha, sabia? Isso é o que dela? Como é o negócio? Minha irmã? É o que? Irmã ou filha? Minha irmã? Ela é uma safada sem vergonha, que ela tem um fião mais casado. Eu respeito! Que a senhora tem que procurar saber, olhar os documentos. A senhora respeite, safada pode ser sua filha, a minha irmã não. Minha filha anunciou, minha filha é casada com ele, tá? Não, mas aí casada com o Cabo é safada, né? Que ele faz um negócio desse, né? Aí ela é safada também, agora a senhora vem dizer que minha irmã... Ela é você tudo, olha pra você... Ei, ei, peraí, a senhora tá... É todos dois cafados que não procuram saber das coisas. Se você é amigo dele, você sabe que ele é casado. Não, eu quero resolver esse negócio. Se a sua filha usa... Pra poder arrumar dinheiro e emprego... Peraí... Se ela usa... Pra isso, você se vira pra lá, tá? Minha irmã, então é vigia era, minha irmã. Minha irmã era vigia. Daqui de casa do meu netinho, não vai sair nada pra ela, não. Não, a senhora não tá entendendo. Ela engravidou minha irmã, agora como é que fica a situação? Você sabe qual é a profissão dele? Não. Pois é, ele é um policial, ele não é pedreiro. Pois é. Pedreiro que tapa buraco de piranha. Pois é, ele nunca diz aqui. Ele é safado o buraco da camada de ozônio. Ei, peraí, a senhora respeita camada de ozônio e a sua filha. Agora nós vamos aguerrear, mas... Buraco da camada de ozônio é o da sua filha, peraí. Ô, velha fobada da molesta, meu amigo. Vamos ligar mais não, né? Tá bom? Ai, liga, vai, Tonho. Então liga de novo, liga, vai. Ô, p***a, fala logo, hein, c***a. Já tá me perturbando outra vez? Peraí, dona Lúcia. A senhora esculhambou comigo, esculhambou com minha irmã e ainda quer... Eu tô aqui ocupado com a dor de cabeça do c***o que você tá me atentando com isso. Você vai conversar com ele. Eu vou dar o telefone na minha filha e você conversa lá com ela. Não, ele fugiu, não quer. Eu tenho que dizer à senhora que é pra senhora resolver esse problema, entendeu? Eu resolver? É, porque... Resolver e dar um tiro na orelha dela. Eu acho que até você dá pra ele, porque se você é amigo dele... Ei, peraí, a senhora me respeita. Eu tô sabendo que ele foi lá pra praia lá semana passada e fala que vai trabalhar e vai pra lá. Pois é, ele vem aqui pra casa mesmo e pega minha irmã, esse safado. Pois é, ele vai pra aí e pega, né? Pois é, a senhora... E fala que vai trabalhar. A senhora respeita, me respeita. E se a senhora tem um gênero safado, é um problema na senhora. Agora a senhora fica esculhambando com minha família, rapaz. Dizendo que minha irmã é um buraco do ozônio, o buraco do ozônio é a filha da senhora. O buraco do ozônio tá no vermelho ainda, seu safado. Tá no vermelho que você fica dando confiança, fazendo c***a dela uma firma. Pra poder ficar esperando os filhos dos homens... Mas é porque a filha... Pra poder receber dinheiro, pensão, porque tem preguiça de trabalhar, seu safado. É porque a filha da senhora não dá conta, a filha da senhora não dá conta. É porque tem muita piranha no mundo com muita... Ei, piranha não, peraí, a senhora, peraí, já esculhambou com minha irmã. Minha irmã é uma moça de bem, de família, viu? Moça, moça. Minha irmã é uma moça de família. Vem de nossa senhora que moça, hein? A senhora tem um gênero safado que fez a cabeça da minha irmã e minha irmã foi lá, fez... Não se procurou saber direitinho. Mas como é que a gente vai saber se o cara chega e engana ela? Ele não é safado não, ele tem a cara de bobo assim, mas ele não é bobo não. Ah, ele não é bobo não. É, eu sei que ele engravidou minha irmã. Aí elas pensam que ele tem a cara de bobo e pensam que ele é bobo. E ele sempre fala, deu confiança, abriu as pernas pra ele, ele senta o c***a mesmo. Ah, é? E a senhora convita isso então, né? É, ele fala assim que ele senta o c***a mesmo, que ele não é viado. Até eu se bobear, ele me c***a. Você c***a tudo, ele não é viado não. Ah, é, c***a eu mesmo não, ele pode c***a senhora. Eu c***a sua família todinha se bobear, porque ele não é bobo. Peraí, ele pode c***a senhora, eu mesmo não. Ele fala bem assim, eu senta, eu tô aqui mesmo, abriu as pernas pra mim, eu sento, eu c***a. Não, peraí, né, senhora. Ele é homem, ele não é viado? Ele não pegou ela puxa, ela abriu as pernas pra ele, é porque ele, ela... Não, mas a senhora, a senhora não tá aí, a senhora tá esculhambando com minha irmã. A senhora, peraí, esculhambando com eu também. A senhora respeite, viu? O problema é o seguinte, eu quero... Ele vai tentar falar isso comigo, eu não tenho nada a ver com isso, esse safado, quando ele chegar aqui, ele vai ver só, ele não vai nem entrar na minha porta mais. Mas por que? A senhora tem que conversar com ele, que ele vai pagar a pensão. Ele vai pagar a pensão, a senhora tem que conversar com ele. Pagar o c***a que ele vai, ele vai pagar o c***a. Ele vai pagar a pensão. Eu vou c***a ele na justiça. Se ela quiser, ela vai dar a c***a pra ganhar dinheiro. Ei, peraí, ao respeito, ao respeito, Daniela. Ela vai fazer outro, mais buraco ainda. Mas é o c***a dele, ele tem obrigação na justiça de dar a pensão. Se ele c***a na frente, ela vai ter que fazer no c***a, agora outro filho. Ei, peraí, respeita minha irmã, dona Lúcia. Não é assim não, rapaz. Eu não vou sair c***a nenhuma daqui não, no meu netinho. Já há dificuldade danada pra tá cuidando desse netinho, cuidar de filho da rua ainda. Mas a senhora vai ter outro netinho agora. Ah, eu vou ter o c***a que eu vou ter outro netinho. O c***a dele não é meu não, meu filho. É, vai ser netinho da senhora que ele disse que vai levar. É, vai ser netinho, só tem um netinho só, não quero saber de c***a de netinho mais não. Ele disse que tá querendo levar pra senhora criar também. É ruim trazer pra cá, eu mato ele, isso é desgraça. Não, ele disse que vai levar aí pra senhora criar, mas a mulher dele... A senhora aqui é só o meu netinho só e não troco por outro não, meu filho. Eu nem conheço essa c***a, essa irmã sua, rapaz. Vai pro c***a. Mas a gente... Como a gente tá falando que você é netinho meu que não é nem minha parente? Não, peraí, a senhora vai criar o menino ou vai dar a pensão por mês? Eu não vou dar c***a de um e nem ele vai dar daqui. Não vai sair nada não, você ficou doido, rapaz? Não, inclusive a gente vai fazer o exame de DNA também, viu? É bom fazer mesmo, que eu acho que ele vai ter muitas misturas. É. Vai ter muitas misturas. Mistura não, peraí, vai ter mistura no filho dele, no filho dele com a sua filha, viu? Filho da minha irmã. Ah, eu tô com o Pat, você tá conversando muito fiado. No filho da minha irmã não vai ter mistura não. Pode ter no seu... Ei, peraí, respeite! Ei, dona Lúcia, peraí, respeite aí, rapaz! Meu jeiro não é safado assim, não. Ela que deu confiança pra ele, é muito quietinho. E o problema dele é que ele é um besta e fica rindo. Aí essa mulher é muito simbio. Eu aposto que ela é uma pinguça, sua irmã. Ei, peraí, respeite. Sabe por quê que ela é pinguça? A senhora tá faltando por respeito. Porque quando bebe demais, aí ela dá bebida a ele, ele pode ter feito isso, bebo. Porque só ele não fez, não. Não, aí bebo, por certo, ele dá o fio a fio também, né? Porque de bebo não tem nome. É muito ruim, hein, de fazer isso, senhora. De bebo não tem nome. Se você bobear, ele c*** seu. Ei, peraí, respeite. A senhora não tem respeito pelas pessoas, não, dona Lúcia? Ele não tá me respeitando, falando que o meu netinho tem mistura, rapaz? A senhora aqui disse que o filho da minha irmã tem mistura. O dela vai ter mistura, porque se ela deu pra ele sem casar, a minha filha é casada com ele, tá? Não, eu quero saber se a senhora vai criar o menino... Ah, eu já falei, ele c***, 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 não é pra cá do c***. A senhora vai... Peraí! Ô véia afobada da mulher. Essa pega a rá, meu amigo. Essa é grossa, viu, meu compadre? Essa é mais grossa do que papel de enrolar prego, viu? Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai. Então liga, liga de novo aí, vamos, liga. Alô? Ô, dona Lúcia, a senhora ficou braba demais, rapaz. Quem tá falando aqui é Tonho dos Coros. A senhora acabou de participar da pegadinha dos coros, dona Lúcia. Quem é que mandou falar essa miséria? Foi Luciene, a sua filha. Tá vendo? Isso não é brincadeira que se faz, não, né? Rapaz, Luciene é danada mesmo, né? Tá vendo por que que ela faz isso? Eu vou dar uma surra. Dá uma surra, né? Ela merece uma surra, não merece, dona Lúcia? Merece uma surra, essa bicha. Eita, meu fi, pia mesmo, vamos ligar pra Ropso, rapaz. Ropso é o seguinte, a mulher dele, Ione, mandou nós ligar pra ele, que diz que ele tomou uma cachaça tão grande que cagou na cama, rapaz. Cagou-se todinho na cama. Aí nós vamos ligar pra ele, vamos chamar ele de Ropscagão. Ele vai ficar bravo. Vamos ligar, vamos, liga aí, liga aí, vai. Alô? É Ropscagão? É. Tudo bem, rapaz? Tudo bem. Quem tá falando é Hermildo. É Hermildo? É. Mas que Hermildo, colega? Eu não conheço nem o Hermildo, não. Não, é porque o pessoal do Planalto Serrano aí todinho dizendo, né? Como é que é? Planalto Serrano, o pessoal dizendo aí, né, que chama você de Maguila, né? Maguila? É. Pouca gente me conhece por Maguila aqui. É, pouca gente, é. Aí disse que você bebeu uma cachaça tão grande que cagou a cama todinha, a verdade é? Que história é essa, rapaz? Hein? Que história é essa? Não, o pessoal que comentou na rua, né? Nem bebeu, eu bebo. Não, disse que você cagou a cama todinha depois que bebeu, ó. Que papo furado, rapaz. Eu sou homem de cagar em cama. Pois disse que é, porque eu já ouvi falar que o cabra mijou na cama. Agora que cagou foi a primeira vez, viu? Tá com conversa fiada, rapaz. Você não tem o que fazer, não? Não, foi o pessoal que comentou, né? Que comentou, rapaz? Que o pessoal vai saber se eu cago ou se eu não cago? Você é doido da cabeça? Não, mas você cagou ou não cagou? Eu queria saber tirar isso. Vá, tomando seu c... Ei, ei, peraí, respeite, rapaz. Você me liga pra falar besteira pra mim, rapaz? Você não tem o que fazer, não? Você me respeita, eu não tô falando com respeito a você, não, rapaz. Ah, história fiada, rapaz. Eu só tô perguntando se cagou ou não cagou. Vá, f... Ei, olha, assim não. Peraí. Eu já tinha ouvido falar num cabra chamado Robson Mijão. Agora não, Robson Cagão... Vá, f... Robson Cagão foi a primeira vez, viu? Cagão é sua avó. Peraí, Robson Cagão, não faça isso não, rapaz. Rapaz, vai... Rapaz. Robson Cagão, olha aí... Você não tem o que fazer, não, cara. Você me respeita, Robson Cagão. Oh, cachorro da mulher, Robson Cagão é brabo, viu, meu amigo? Vamos ligar de novo pra ele? Ai, liga, vai, Tonho. Tom, Ramo, liga aí, vai. Alô? Me diga uma coisa, cagou ou não cagou? Colega, me diz uma coisa, quem é você? Eu já falei pra você, Hermildo. Hermildo, Hermildo, você me conhece da onde, meu caro colega? Meu amigo, eu tô querendo saber porque o pessoal tá falando aí de Planalto Serrano, né? Que você... O pessoal tá falando o quê, rapaz? Você não me respeita não, rapaz. Que você cagou na cama, rapaz, e você cagou na cama. Que história feia, rapaz. É verdade, é? Olha, nem bebê eu bebo, rapaz, isso não aconteceu não, isso é história fiada. Diz que a cachaça foi tão grande que você cagou na cama e agora... Meu amigo, você tá me obrigando a xingar você, eu não quero chegar a esse extremo. Aí o pessoal tá chamando você de Robson Cagão agora. Cagão é a sua mãe, seu filho da... Respeita minha mãe, que minha mãe não tem nada a ver com isso, não. A sua avó é cagona, então. Respeita a minha família, não. Escolha a minha família, não. Desse jeito eu vou ficar brabo, viu? Fique brabo então, filha... Vem aqui que eu quero acertar com você. Peraí, Robson Cagão, por que você fica brabo? Robson Cagão é você, rapaz. Peraí, Robson Cagão. Rapaz, pelo amor de Deus, não faça isso, rapaz. Robson Cagão, não fique brabo, não. Olha, olha, eu vou descobrir você, eu vou fazer besteira com você, rapaz. Aí você vai cagar em mim também, cagão. Peraí, Robson Cagão. Desgraça. Robson Cagão, não fique brabo, não. Rapaz, você nunca não tem o que fazer, não, rapaz. Não, eu só tô querendo saber se você cagou ou não cagou na cama. Que cagou, rapaz. Olha, sinceramente, você tá me deixando nervoso. Eu não sei se eu vou sorrir, eu não sei se eu vou explodir de raiva. Peraí, Cagão. Você é maluco da cabeça? Não, Robson Cagão, tenha calma. Olha, eu quero saber se você cagou ou não cagou. É verdade, Robson Cagão? Hein? Cagão é sua mãe, desgraça. E além de cagão, é gago. É cagão e gago também, é, rapaz. Eu... Peraí, Cagão. Ah, ah, ah. Tá gaguejando, Cagão. Peraí, Cagão. Desgraça. Vai se cagar... Vai se cagar todo dia, senhor. Rapaz, eu cava bravo da moleque, meu amigo. Ô, amigo, vamos ligar mais não, tá bom, rapaz. Ai, liga, liga, vai, liga. Então liga, vamos ligar. Se é pra ligar, vamos ligar. Alô? Cagou-se todinho depois dessa gagueira, não foi? Olha, eu vou ser sério. Eu vou falar sério contigo, cara. O quê, Cagão? Olha, rapaz, Cagão é você. Peraí, Cagão. Olha, vai se cagar, rapaz. Robson Cagão, tenha calma. Vai tomar no seu cagar. Robson Cagão! Olha, desgraça, olha. Peraí, Cagão, Gagão. Gago e Cagão. Você, você tá me deixando nervoso, rapaz. Mas, Robson Cagão, não fique nervoso, não. Que cagão, rapaz? Que história é essa de cagão? Você tá doido da cabeça? Você cagou ou não cagou? Caguei, p***, rapaz. Peraí, Robson Cagão. Eu só quero saber se você cagou ou não cagou. Não passei a caguejar, não. E aí, Cagão. Então tudo bem, eu vou te falar. Não caguei, pronto. Não cagou, né? Claro que não. Então, sabe quem tá falando aqui? Quem tá falando? Você acabou de participar da pegadinha dos couro, rapaz. E quem tá falando aqui é Tony dos couro, Robson. Você é um viado safado, rapaz. Como é que você fala? Olha, eu tô morrendo do coração. Me respeite, rapaz. Peraí, rapaz. Você me deixa nervoso desse jeito, rapaz. Você quer me matar, é? Rapaz, você ficou bravo demais, Robson. Tenha calma aí, rapaz. Que história é essa, rapaz? Rapaz, sabe quem foi que mandou fazer essa pegadinha com tu? Ah. Tu vai ficar bravo com ela, viu? Ela? Ela é quem? Tua mulher, Ione, é? Ah, essa desgraçada. Ah, rapaz. Ah, é? Ela mandou fazer a pegadinha com tu, rapaz. Tu acredita, bicho? Pois, então, prepara que você vai ter que fazer outra pegadinha. Fazer com ela também, né? É. Sou seu fã, rapaz. Muito obrigado. Sempre que eu posso é que eu viajo muito. Mas sempre que eu tô em casa, que dá, eu sempre escuto. Um abraço pra você, Robson. Muito obrigado, viu, meu irmão? Falou, meu colega. Tchau, valeu. Valeu. Ih-há! Pegadinha aí! Eita, macho, velho. Pia mesmo, vamos ligar aqui. O Caba tá vendendo um Fusca 80 aqui no jornal. Nós vamos ligar pra comprar o Fusca do Caba. E vamos pedir o dinheiro da passagem pra ir olhar o Fusca, né? O Caba deve ficar brabo, que só a molesta dos cachorros. Vamos ligar aí, vamos ligar aí, vai. Alô? Alô, meu amigo. Pois não. Quem tá falando, hein? Filipe? Filipe, é... É, eu vi no jornal aqui, um Fusca pra vender, né? Isto. É seu, é? É meu. Tá pedindo quanto nesse Fusca, hein? Dois e oitocentos, mas tá novinho. É mesmo, rapaz. Tá, banco reclinável, roda de Brasília, emplacadinho no meu nome, tudo certinho, branquinho, o carro tá lindo, rapaz. Que ano é, hein? Oitenta. Oitenta, é. É, gasolina. É gasolina. É, o carro tá, é carro pra dar, é carro de garagem mesmo. Tem motor, tudo. Motor, todo belezinho, emplacadinho. Emplaquei agora, tem um meio, mais ou menos. Só daqui a um ano tem que emplacar de novo. É mesmo, rapaz. Tudo certinho. Cacho de marcha também tem. Ah, tudo beleza, rapaz. Esse carrinho é um carrinho de garagem, que ele quase não anda, ele fica só aqui dentro de casa parado aqui, ó, na sombra aqui, ó. Tem CD? Tem não, meu amigo. Você tá pedindo quanto? Dois e oitocentos. Dois e oitocentos tá caro, rapaz. Tá, mas é porque é carro bom, né, rapaz. Você compra carro mais barato, mas é carro bom, não precisa fazer nada, né, rapaz. É verdade. E qual é o menor preço que você faz nesse carro? Rapaz, vem aqui que a gente conversa. Você tá falando de onde? Eu tô falando aqui de Maruípe. Maruípe. Eu moro aqui na cidade continental, você conhece? Cidade continental, eu conheço. Eu moro aqui no Setorásia. Ah, no Setorásia, é. É, eu tenho uns amigos aí, tudo. Você vem olhar o carro aqui, na hora de conversa aqui, ó. Não, mas diga aí quanto é que você faz logo, rapaz. Aí tem que ver na hora, né, rapaz. Mil e quinhentos, paga. Quanto? Mil e quinhentos. Se eu quero dois e oitocentos, é? Não, mas o carro é velho, né, oitenta, né? Quanto você falou? Mil e quinhentos? Mil e quinhentos. Que é isso, rapaz, para com isso. Já ajeitei dois e quinhentos e não vendi, não. Não, rapaz, porque disseram que o carro tem muita massa, né? É, né. O carro é massa demais, aí. Bom, pelo menos o meu aqui não tem não, né? Não, o pessoal, tem uns amigos aí que disseram que é cheio de massa o carro. É, mas não dá não, mil e quinhentos dá não. Eu já achei dois e quinhentos e não vendi? Rapaz, mil e quinhentos, eu pago na hora. Não quero não, não tem negócio não, meu amigo? Você não dá para o preço que você faz mesmo assim, né? Dois e sete centos, nem um centavo a menos. Aí tem que olhar o carro aí, é? É, tem que olhar o carro aqui. Não posso ir aí não, rapaz, não posso não, porque eu estou sem dinheiro para pegar o ônibus. Já falou, meu filho. Viu? Estou liso, você paga a passagem do ônibus para eu ir olhar? Pago não. Hein? Pago não. Paga a passagem do ônibus que eu vou aí olhar o seu carro. Não, eu pago não. Não, rapaz, paga a passagem. Se eu chegar aí e não gostar do seu carro aí, eu vou gastar a passagem e fica difícil. Então, deixa para a próxima então. Não, rapaz. Tem negócio não, amigo? Tchau então, hein? Olha, eu estou me emprestado aqui, entendeu? Aí se você chegar aí, eu chegar aí, você me dá o dinheiro. Não, não, não tem dinheiro para eu ficar aqui não, eu não pago nada não. Não, rapaz, você não está entendendo. Não, meu filho, eu falo o seguinte, olha. Deixa para lá, faz o que eu... Faz de conta que você não ligou para cá, tá bom, amigo? Não, 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 espera aí. Não tem negócio mais não. Não, rapaz, espera aí. Deixa eu dizer. Eu pego o emprestado aqui com o meu vizinho, entendeu? O dinheiro da passagem. Quando eu chegar aí, eu olho o seu carro. Se eu comprar o seu carro, tudo bem, aí a gente deixa o dinheiro da passagem. Se eu não comprar o seu carro, você paga o dinheiro da passagem. Não, eu não pago não, não pago não. Mas, mas por quê? Não, não é pelo valor não, é que eu não pago passagem para ninguém, não? O que é isso? Mas por quê, rapaz? Eu quero olhar o seu carro, aí você paga a passagem. Ah, falso aqui, amigo, não tem negócio mais não. Falou tchau então, amigo. Espera aí, rapaz. Não, não tem negócio não, não tem negócio não. Eu não vou vender o carro mais não, amigo. Mas por que você não vai vender? Por que não, por que não? Rapaz, eu quero comprar o seu carro. O carro preço 2.800, você bota 1.500, rapaz. Não estou passando fome não, rapaz. Não, rapaz, espera aí. Não, não tem negócio não. Tchau, amigo. Espera aí, rapaz, desliga não. Ô, cachorro da mulher, de um carro vendendo um carro, o outro querendo tomar... Que o carro paga passagem de ônibus para ir comprar o carro. Eu acho que nós não devíamos ligar mais não, porque esse carro está brabo demais, viu? Vamos ligar? Ai, liga, vai, Tonho. Então vamos, liga, 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 vai, liga. Alô? Rapaz, a ligação caiu, não foi? Foi. Eu estou querendo ver o negócio do carro, rapaz. Você bateu o telefone na minha cara ou foi a ligação que caiu? A ligação caiu. Mas, rapaz, o cara querendo comprar o seu carro. Ó, isso aí, você está me achando com cara de quê, rapaz? Não, não estou achando... Não, você está me achando com cara de quê? Você está me achando com cara de palhaço, rapaz? Não, por que? Você me conhece por acaso? Você está ligando para fazer essa bandeira, rapaz? Espera aí, rapaz, por que? Não, senhor, você me conhece por acaso? Não, tem calma. Eu não pago passagem de ninguém. Não preciso que você vim aqui. Eu não vou lhe vender carro, c**** nenhuma. Espera aí, rapaz. Certo? Espera aí. E, por favor, não liga para cá mais, está certo? Não, espera aí, tem calma. Porque eu tenho bina aqui, eu vou ligar para você depois. Espera aí, rapaz, para quê? Não liga para cá mais, não. Não tem negócio mais bom, não. Você vai ligar para eu, para quê? Mas, não liga para cá mais, não, está certo? Não, espera aí, eu só quero saber uma coisa. É, você... Então, já que você não quer vender o carro todo assim, você vende os bancos reclináveis, pelo menos? Não, vendo não. Aí roda. Também não. Eu só vou aí, eu olho a roda e tudo, aí... Não, eu vendo o carro inteiro, eu vendo o carro pela metade, não, rapaz. Não, mas os bancos reclináveis. Rapaz, você está me tirando cara de otário, não dá, rapaz? Não, rapaz, eu estou querendo comprar seu carro. Eu não quero vender o carro mais, não, amigo. Não tem negócio com você mais, não. Você que é mais educado, rapaz, está me tratando mal. Não liga para cá mais, não, amigo. Por quê? Por que não? Mas, você não... Rapaz, você vai desligar o telefone da minha cara de novo. Não, mas não liga para cá mais, não. Você está me tirando do sério já, entendeu? Rapaz, eu estou querendo comprar seu carro. Falou, por favor, meu amigo. Espera aí. Não, liga para cá mais, não, hein. Eu estou querendo comprar seu carro. Ô, cachorro da mulher, o homem é brabo, afobado, viu, meu amigo? Acho que nós não devíamos ligar mais, não. Vamos ligar mais, não. Está bom, rapaz, está bom. Ai, liga, vai, Tonho. Então liga, vai, liga, vai, liga, liga. Alô? Rapaz, não dá para tu vir mostrar o carro a mim aqui, não? Dá não, amigo. Rapaz, Felipe, tu está brabo demais, rapaz. Ah, não, estou saindo já. Te acalma, amigo. Espera aí, deixa eu falar um negócio. Espera aí, tem calma. Sabe quem está falando aqui? Não. Eu vou dizer para você se acalmar, que você está muito brabo comigo, né, rapaz? Quem é? Que é a pegadinha dos couro, rapaz. Que é Tonho dos couro, Felipe, mano. Ah, é, rapaz? Você está brincando, viu? Rapaz, tu acabasse de participar da pegadinha dos couro, Felipe. Você está brincando, viu? Não, eu estou falando sério, rapaz. Ah, rapaz, você me sacaneou demais, hein, rapaz. Ih-há! Pegadinha? Ai, dos couro. Eita, meu Felipe, eu mesmo vamos ligar para Lilian Jane, ó. Quem mandou essa pegadinha foi Rose, rapaz, lá de cruzamento. O negócio é o seguinte, Lilian Jane tem um apelido de cabelo de bombril, rapaz. Diz que ela fica braba que só molecha dos cachorros. E nós vamos ligar para ela para chamar ela de cabelo de bombril. Pensa no ar que ela vai pegar. Vamos ligar? Então liga, vamos rir. Alô? Alô, é, por favor, Lilian Jane está aí? É ela mesmo. É, tudo bem? O que eu estou falando? Tudo bom, Lilian? Tudo. Como é que você vai, minha querida? Eu vou bem. Estou com saudade de você, danada, ó. É? É. O que eu estou falando? Eu estou querendo levar, inclusive, um presente para você. É? É. É, que bom. Porque o pessoal aí do bairro está tudo falando, não é? E eu não gosto quando o pessoal fala isso. Fala o quê? Não sei, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe dar um ferro de engomar. Um ferro de passar roupa, viu? É, para passar na sua cara, né? É não, é para passar no seu cabelo de bombril. Passar no cabelo de b****, sua mãe. Espera aí, cabelo de bombril. Cabelo de bombril é brava, viu, Lelê? Rapaz, não vamos ligar mais não, né? Ai, liga, vai, Tonho. Então liga, vai, liga, vamos ligar. Alô? Ô, Lilian. Você bateu o telefone na minha cara, rapaz. Bate uma de chão. Espera aí, cabelo de bombril. Ó, pai, cabelo de bombril tá bravo, meu amigo. Pensa num ar, cachorro da molesta. Vamos ligar? Ai, liga, vai, Tonho. Então vamos, liga aí, vai, liga mais, vai. O senhor não tem nada para fazer não, moço? É não, Lilian, eu só queria levar uma panela aí para ariar na sua cabeça. É, babarina da b****, mãe. Ei, ei, peraí, ei, Lilian. Ô, cachorro da molesta, Lilian, que mulher brava, rapaz. Vamos ligar mais, vamos? Ai, liga, liga, vai, liga. Vamos ligar para ver como é que ela fica, né? Então, chamar o compadre Rossinho, né? Chama, vem aqui, meu compadre. É você que vai falar agora com ela, chegue. Deixa comigo, Tonho. Vamos lá, deixa comigo que agora é comigo. Alô? Alô, Lilian Jane? Quem está falando é Lilian Jane? É, sim. Tudo bem, Lilian? Tudo. Você mora onde, Lilian? Eu moro no Cruzamento. Ah, moro no Cruzamento, né? Uhum. Você está interessada num trabalho? Um trabalho? Sim. Trabalho de quê, moço? Não, eu gostaria de saber porque deixaram o seu telefone aqui dizendo que você estava precisando de trabalho. É, porque, assim, eu estou desempregada. Ah, você está desempregada, né? É porque tem o meu chefe aqui, ele está precisando de uma pessoa, assim, no seu perfil para trabalhar aqui na empresa, né? Eu vou chamar ele para falar com você aqui, um minutinho. Ei, Lilian! Oi, Lilian! Oi. Você, eu vou arrumar emprego para você aqui, sabe? Eu tenho umas panelas, vou passar na sua cabeça para você arear as panelas, né? Cabelo de Bombril, né? Mil e um utilidade, né? Hein, Cabelo de Bombril? O senhor é engraçadinho, né? Cabelo de Bombril? É, né? Ei, mil e um utilidade! Vamos botar o Bombril para funcionar? Ô, moço, o senhor é tão mágico que não sabe, não pode nem falar. Como é que é o nome do senhor, primeiramente? Meu nome é Chico, Cabelo de Bombril. Como? É Chico. Chico? É, Cabelo de Bombril. Ah, mas filho, então, o senhor ligou para o lugar errado, porque eu não estou de Chico. Ah, Cabelo de Bombril, mas o seu nome é Cabelo de Bombril, né? É, igual da sua mãe, né? Ei, respeita minha mãe, viu? Ah, você quer que respeita ela? Respeita minha mãe, minha mãe não tem Cabelo de Bombril, não. Não? É, de repente, o da Xonga dela é. Ei, ei, peraí. Olha o respeito. Engraçadinho, né? Você imagina. Os outros ficam fazendo hora, ai, que graça. Nossa, que graça tem. Você imagina os seus de baixo, né? O de riba já é de Bombril, os de baixo é de quem? É lisinho. Quer vir ver? É de aço, né? Quer vir cá ver? É esponja de aço. Você quer vir cá ver? Eu vou aí. Então, então vem cá ver. Eu posso ir? Vem. Quem é esse menino que está chorando, é o nosso filho, é? Sai, ô filhote Cruz Credo. Cabelo de Bombril. Ela está braba, viu, meu amigo? Pensa no ar, cachorro da mulher, de cabelo de Bombril, olha. Rapaz, é muita sacanagem esse negócio, né? Cabelo de Bombril, olha, coitada, rapaz. Vamos fazer um alisamento, vamos dar de presente um alisamento pra ela, bora? Alisamento de tiras de cabelo. Não, acho que não vamos ligar mais não, tá bom, rapaz. Ai, liga, vai. Ah, é pra ligar? Então vamos ligar, liga. Vai, liga aí. Porra, mas o senhor é chato, pac... Pera aí, eu sou chato, não falei nada, como é que eu sou chato? Porra... Se você quer fazer um alisamento no seu cabelo, vai deixar de ser... Ô meu senhor, o meu cabelo é bom do jeito que ele é, não precisa de alisamento, não. E por que você fica brava quando a gente chama você de cabelo de Bombril? Porque cabelo de Bombril é o cabelo da sua mãe. Respeite a minha mãe, porra... Ô meu irmão, o senhor é chato, pac... Pera aí, respeite a minha mãe, minha mãe não tem nada a ver com isso, viu? Ô... O quê? O senhor tem mulher? É, claro que eu tenho. Então alisa o cabelo dela, desgraça. Não, eu quero alisar o seu, não é o cabelo de Bombril, o seu? Ah, tomando... Ei, pera aí... O senhor é muito nojento. Mas por que eu só tô chamando você de cabelo de Bombril? É, o cabelo da... também é de Bombril, vem cá pro senhor ver. Eita, eu... Ah, vai pra porra. Pera aí... O senhor não tem nada a fazer, não? Cabelo de Bombril? O senhor não tem nada a fazer, não, de sua miséria. Cabelo de Bombril? Eita, mulher fobada da moléstia, viu rapaz? Vamos ligar mais não, vamos ligar mais não, tá bom. Vamos ligar mais não. Ai, liga, liga, vai, liga. É pra ligar, então vamos ligar, liga, liga. É pra perrear, é pra ria. É pra perrear muito, é pra ria logo uma vez mesmo. Vamos ligar então. Alô? Ei, chama o Lília aí. Quem quer falar com a Lília? É o Chico. Chico? É. É o homem. O que você quer falar com ela? Eu quero falar com ela, rapaz, é Chico. Chama ela aí, rapaz. É o que que é, seu Chico? Ei, Lília. Fala, seu Chico. Iu, 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 cabelo de Bombril. Iu, iu, iu. Ô, só me dizer... Cabelo de Bombril. Ô, Lília, sabe o que ele tá falando aqui não, mulher? Eu faço a mínima ideia. Sabe o que eu vou dizer a tu, viu sim? Então fala. Tu acabasse de participar da pegadinha dos couro, Lília. Aqui é Tonho dos couro que tá falando, Lília. Ai, que rachação. Mas, rapaz, tu caísse na pegadinha dos couro, Lília. Sabe quem foi que mandou eu fazer a pegadinha com tu? Não. Rose, tua amiga, ó, é. Ô, meu Deus. Rose, é o que tu, hein? É tia. É sua tia, pois foi ela que mandou eu ligar pra tu, ó, mesmo. Jesus. Pegadinha dos couro. Eita, meu filhinho, é mesmo. Vamos ligar pra Osmar, rapaz. Osmar é o pai de Milena. Milena que mandou essa pegadinha pro pai dela. Diz que o velho não compra fiado em lugar nenhum. Não tem nem CPF, rapaz. Porque ele não quer comprar fiado em lugar nenhum. Aí nós vamos ligar pra ele aqui, rapaz. Diz que ele tem um negócio de botijão de gás, ó. Lá em José de Anchieta. Vamos ligar pra ele. O desmantelho vai ser grande. Vamos fazer uma cobrança de uma promissória aqui. Vamos dar uma risada boa agora. Oi, Osmar. Seu Osmar? Ei. Tudo bem, seu Osmar? Tudo. Seu Osmar, meu nome é Francisco. Hã? É o seguinte, eu trabalho aqui na empresa de cobrança. Eu pago racha, sabe? Hã? Aí eu tô com uma duplicata do senhor aqui. Hã? Que tá atrasada. Aí eu queria saber do senhor, né? Se a gente acertava aí. É duplicata de quem? Hein? De quem é essa duplicata? Não, é que foi numa loja que o senhor comprou. Então eu tô ficando doido. Eu não compro em loja nenhuma? Não, tá aqui a duplicata do senhor. Assinado pelo senhor, assim, promissório, tudo. Ah, vai brincar com outro sujeito. Não compra em lugar nenhum. Não. Pois tá aqui. Arruma outra coisa. Então eu falo que tem um filho meu por aí que eu até acredito. Agora eu falo em duplicata. Não, mas o senhor não pagou. Quer dizer que o senhor costuma comprar e não pagar? E o senhor costuma dar trambique em todo mundo, é? É, todo mundo. Então eu logo vi. Porque tá aqui a duplicata do senhor. O senhor não reconhece que tá devendo? Rapaz, eu não sei nem o que é que você tá falando, rapaz. Além de trambiqueiro, o senhor é surdo, é? Hein? Desligou, tá brabo já. Ave Maria, já tá brabo. Vamos ligar de novo. Liga. Ai, liga. Vai, Tonho. Então liga. Vamos, liga, liga. Subiu dois, dois, mais. Boa tarde. O senhor vai acertar esse negócio pra ter o telefone na minha cara, rapaz. Rapaz, você quer saber de uma coisa? O quê? Você quer receber? Quero. Então vem cá, então. Mas, porra, não beba ninguém não, rapaz. O senhor, mas o senhor tá devendo, tem uma promissória do senhor. Mas devendo um cara, rapaz. Vem cá, rapaz. Ei, ei, peraí. Ah, eu não gosto. Peraí, seus irmãos. É negócio de telefone, não gosto. Vem cá. Peraí. Mas o senhor precisa esculhambar comigo assim? Ah, eu sou Deus, adeus, rapaz. Mais ninguém, não. Não, peraí. O senhor tá com a promissória. Não, peraí, não. Eu não sei o que você tá falando. É qual loja que é? Ah, não. Não, aqui o negócio é o seguinte. O senhor tá devendo e o senhor tá dizendo que não reconhece a dívida. Não, amigo, espera aí, ó. Calma. Peraí, por quê? Pagou, rapaz. Conversando fiado, cara. Conversando fiado por quê? Peraí. Tá brabo, velho. Vixe, bicho. Eita, velho, brabo o cachorro da mulher, rapaz. E foi a filha dele que mandou eu ligar pra ele, olha. Vamos ligar mais não, tá bom, né? Ai, liga. Vai, Tonho. Então liga, vai, liga, liga. Alô? Chame o seu Osmar aí, por favor, que ele foi muito mal educado comigo. Tá. Oi? Seu Osmar, o senhor é mal educado desse jeito, rapaz? Rapaz, quer saber de uma coisa? O quê? Você quer saber de uma coisa? Vai tomar no c**. Ei, rapaz. Que eu não devo a fila da c** nenhuma, você tá me enchendo o saco. Peraí, seus Osmar. Peraí, o c** de gente, rapaz. Mas seu Osmar, rapaz, peraí, eu tô só... Olha, vem cá. Você tá achando que eu sou moleque? Não, eu tô cobrando o senhor. Você tá cobrando o quê, rapaz? Uma dívida que o senhor tá devendo. Eu tô devendo o c**, não devo a ninguém não, rapaz. Mas seu Osmar, peraí, é porque é o seguinte... Não, não espera aí não, rapaz. Você tá afim de me encher o saco. Não, não tô enchendo o seu saco, não. Então vem cá na loja aqui, rapaz. Eu vou aí, vou trocar em bujão de gás, a promissória. Então você vem pegar o c** aqui, rapaz. Bujão de gás. Peraí, é porque o senhor tá devendo e não quer pagar. Devendo, tá. Ninguém não, cara. Mas o senhor tá promissória, tá assinada pelo senhor. Promissória o c**, nem promissória eu assino, rapaz. Mas o senhor comprou aqui uma geladeira, panela de pressão. É, comprou a panela o c**, rapaz. Panela de pressão, rapaz. Mas seu Osmar, rapaz. O véi brabo da molestra, pai. O véi brabo, meu amigo. Que grosso que só molestra, viu, pai? Parece aqueles papel, aqueles papel de enrolar prego, né? Pensa no véi grosso. Vamos ligar de novo, pai. Vamos, meninas. O que é que vocês acham? Ai, liga, liga, vai, liga. É pra ligar, então, vamos. Liga, liga, vai. Pensa no véi brabo. Alô, hein? Ei, por favor. Eu gostaria de resolver esse problema com o seu Osmar agora. Pera aí. Quer resolver com você de uma vez. Pô, rapaz, não tem a mão na minha. Não, não tem a mão na minha. O que é, rapaz? Você quer comigo? Rapaz, eu quero resolver o problema com o senhor, rapaz. Se você quer, bicho, se você quer resolver, você é homem? Eu sou, claro. Ou você é o c**, então vem cá, rapaz. Por que o senhor não vem aqui na loja acertar aqui? Ih, me loja? É, o senhor vem aqui na loja. Na loja, só se for no inferno, rapaz. Não deva ninguém, não. Mas o senhor vem aqui na loja que a gente acerta. Pô, meu amigo, olha. Você tá me enchendo o saco demais. Eu tô com o seu número aqui, sabia? O que é que o senhor vai fazer? Eu tô com o seu número, seu telefone aqui, rapaz. Mas então o senhor vem me pagar que aí acerta tudo, pronto. Vai pagar a sua mãe. Dos infernos, rapaz. Não, o senhor não deva... O senhor não deva a minha mãe, não. Pera aí. O senhor deve a loja. Então vai tomar no seu c**, vai. Vem cá, receber aqui, p**a. Mas pera aí. Só as mais... Ô, vai bravo da mulher, como é que pode? Ai, filho, mario. Vai bravo demais, rapaz. Vamos ligar mais uma vez. Vamos ligar pra dizer que... Vamos ligar mais não. Tá bom, tá bom, tá bom. Ai, liga, vai. Ah, então vamos. Liga, liga. Liga aí, vai, liga. Alô. Rapaz, seu asmai é muito mais educado mesmo, né? Pera aí um pouquinho. Ele vai te dar o endereço pra ir lá resolver com ele. Eu vou lá resolver? Rapaz, fala você, filho, que é tu. Ô, menino, que fé pra você também agora, tá? Fala. Rapaz, o senhor é trambiqueiro, chato e bravo, né, rapaz? Trambiqueiro é sua mãe, rapaz. Ei, o senhor respeita, viu? Você tá... Bicho, você tá me perturbando demais, sabia? Seu irmão, pera aí. Tenha calma aí. Sabe quem tá falando aqui? Hã? Sabe o que é que tá acontecendo aí, seu irmão? Sabe quem tá falando, não? Eu não quero saber, não, bicho. Pera aí, mas eu vou dizer, tenha calma, rapaz. Hã? Quem tá falando aqui é Tonho dos Coros, rapaz. Aqui é a pegadinha dos coros, seus irmãos. Ah, Tonho dos Coros, né? Ô, sua irmã. Hã? Sabe quem mandou fazer essa pegadinha com o senhor? Hã? Foi sua filha, Milena. Foi ela que mandou? Foi. Brincadeira, hein? Hã? Hã? Pegadinha? Ai, dos coros. Eita, meu filho. E a minha irmã, vamos ligar pra Nilza, rapaz. A filha dela, Rosa, mandou nós ligar pra ela, que disse que ela ficou viúva e não quer mais saber de homem, não. A velha tá braba, não quer mais saber, não. Se o cara vai chegar pra dizer que quer namorar com ela, pensa em um ar que ela pega, rapaz. Então nós vamos ligar pra PRR, vamos dizer que somos fãs dela, querendo namorar com ela. Pensa em uma velha braba, pensa em um ar que ela vai pegar. Vamos ligar, liga aí, vamos, liga, liga. Oi? É Nilza que tá falando? É ela mesmo. Nilza. Fala. Eu sou, eu tomei coragem pra ligar pra você, mulher. Quem tá por aí comigo? É, o seguinte, meu nome é Francisco, certo? E eu vejo você passando e tudo, e eu sei que você é viúva, eu também sou. Ah, tá. Eu queria conversar com você, né? Ah, não, 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 quero conversar, não. Pra ver se a gente se entende. Não, 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 não. Mas por quê? Não, 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 não. Não me interessa, não. Mas Nilza, eu sou um cara assim... Eu sei, mas não me interessa, não. Mas eu sou um cara bonitão. Eu sei, mas não me interessa, não, tá? Mas por quê, Nilza? Nilza, peraí. Não quer nem saber como eu sou. Ô, mulher fobada da mulher, já tá da Nilza, viu? Vamos ligar de novo pra ela? Ai, liga, liga, vai, liga. Então liga, vai, liga aí, vai. Alô? Nilza? Oi. Tudo bem, meu amor? Olha, eu não quero papo não, tá? Mas, Nilza, peraí. Ah, cá, moleque, não me deixou nem eu falar. Como é que pode um negócio desse, pai? Acho que nós não devíamos ligar mais, não, né? Vamos ligar mais? Ai, liga, vai, Tonho. Então liga, vai, liga aí, vai. Alô? Ei, chame Nilza aí, por favor. O que é que tá falando? Francisco. Ah, não tá querendo nada com você, não, Francisco. Não, mas eu tô só querendo conversar um pouquinho com ela. Ah, mas ela não tá querendo nada com você, não. Não, mas é rapidinho assim, diga ela que pelo menos me escute um pouquinho. Ah, um pouquinho? Não, mas ela não quer não, ela tá comprometida já, ela já tá comprometida com outra pessoa. Ah, mas eu só queria que ela me escutasse. Mas escutar o quê? Pode falar com a sua filha dela, pode falar o que você quer. Não, mas eu não vou namorar com você, né? Eu quero namorar com a sua mãe, né? Olha, eu tenho a Bina aqui, tá com o seu telefone, entendeu? Você fica achando o saco toda hora? Não, não tô achando... Entendeu? Eu vou ligar pro Coronel Mãe d'Água, que são meus parentes, e vou pegar... Coronel o quê? Coronel o quê? Coronel Mãe d'Água. Coronel Mãe d'Água? Aham, é meu estilo. É, Coronel, eu vou pegar, vou pegar o seu telefone e você tá enchendo o saco. Manda esse Coronel Mãe d'Água lá pro Nordeste, pelo menos vai encher de água lá, tá seca, tá grande. Não é saco, senão vou pegar o seu telefone aqui. Como é seu nome? Jaciara. Jaciara, eu só tô insistindo porque eu sou muito apaixonado pela sua avó. Você entendeu? Aham. Eu sou um, assim, ela me conhece, é porque ela não tá lembrada de mim. Não, eu não conheço não, o único homem que ela teve foi minha avó e vai ser o único. Mas por quê? Você acha que ela vai ficar vigia a vida inteira, assim, não vai... Não, talvez ela virou sapatão. Ah, você virou sapatão, foi? Ah, com certeza, a família toda. Ah, é? Aham. Quer dizer que você tem raiva de homem, então? Ah, tem, tem. Aí você quer que sua avó tenha porque você tem? Ah, com certeza. Aí você quer que sua avó tenha raiva de homem também? Ah, então quer dizer que você fez operação de fimose e tudo? Ah, é, com certeza. Eu peguei, eu tirei do seu. Tirou o quê? Ah, não sei, meu amor. Você usa vibrador? Olha, tô perdendo meu tempo, tá estragando minha maquiagem. Você usa vibrador? Eu tô em pé aqui na sala, entendeu? Tô perdendo paciência já com você. Você usa vibrador? Usa? Não, não solta o seu rabo, tá? Ei, 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 peraí. Tá falando com respeito. Peraí, rapaz, assim não, peraí. Ah, não, tá bom, vamos ligar mais não, né, rapaz? Nilson não quer atender e nós estamos falando com a neta dela que também tá braba, que só diabo, rapaz. Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai. Então liga, vai, liga aí, vai, liga. Alô? Será possível você bater o telefone na minha cara? Ah, vai te... cara. Peraí, rapaz, que... Taca, moleque, é um povo afobado da moleque, né, rapaz? Que povo brabo, povo dessa casa, rapaz. Vamos ligar mais não? Ai, liga, vai, Tonho. Não, é pra ligar? Então vamos, liga, liga aí, vai, liga, liga. Alô? Jaciara? Oi? Mas por que você desligou o telefone na minha cara de novo, Jaciara? Não faça isso, não. Ai, meu Deus, que saco. Você mora fora do país e tudo, assim, não é? Ai... Vamos se conhecer, pelo menos? Se conhecer? É. Ah, é pra dar um murro na tua cara. Ei, ei, mas por que você falta com respeito? Eu não tô faltando com respeito com você. Não, tá assim, ligando pra casa da minha avó, enchendo o saco, parece um maníquo sexual, ligando pra cá, insistindo. Não, eu só... Se você fosse tão bom, você não insistia correndo atrás de mulher. Não, você que mandou, eu não sei pra onde, não sei o quê. Ah, com certeza, e vai de novo. Pra onde? Pense numa mulher fobada, meu amigo. Ixi, Maria. Ô, desmantelho pesado. Vamos ligar mais, Lili? Ai, liga, liga, vai, liga. Vamos ligar? Então liga aí, vai. Alô? Nilza? Oi? Ô, meu amor, por que você não quer atender meu telefone? Ô, cachorro da mulher, pense numa mulher braba, meu amigo. A mulher não quer saber mais de namorado, não. Ficou viúva e disse que ia ficar vigia agora com o resto da vida. Pense numa mulher braba, meu amigo. Ai, liga, vai. Então liga aí, vai. Alô? Olha, Nilza, não ligue mais pra mim, não, viu, Nilza? Eu não aguento. Eita, velha fobada. Pense numa mulher fobada, meu amigo. Pegadinha. Ai, liga, dos coros. Eita, meu filhinho. Pia mesmo desmantelho aqui, a pegadinha dos coros, botando pra lascar tudo, macho. Aí, vamos ligar aqui pra Adilson. Adilson tem um apelido de frangão. Diz que ele fica mudido, meu amigo. Fica braba. Fica com a moleca dos cachorros mesmo. Aí foi Maria da Penha, a mulher dele, que mandou ligar pra ele. E nós vamos ligar aqui, tá certo? Então pega aí, Lele. Vamos ligar aí. Liga aí, meu filho. Alô? O que tá falando? Adilson. Adilson. Oi? Ei, rapaz. Eu tenho um negócio pra dizer a você, ó. Fala, minha joia. Rapaz, não sei. O que tá falando? É, é Chico. Fala, rapaz. Não, rapaz, acho que eu não vou dizer não, ó. É frangão. O que é? É frangão, é. Frangão, sua mãe. Ei, frangão. Ô, frangão. Frangão, sua mãe, eu não. Ei, frangão, respeita minha mãe, frangão. Respeitar sua mãe por quê, você p***? Ei, frangão, respeita minha mãe, rapaz. Ô, gente boa. O que é, frangão? Frangão, rapaz. Frangão o quê, rapaz? Ô, frangão. O que tá falando? É Chico, frangão. Chico, f***, rapaz. É Chico, quem tá falando, frangão? Frangão, sua mãe. Ei, respeita, frangão. Pera aí, viu, frangão. Deixa eu te falar aqui, quem deram o telefone a você, hein? Frangão, eu tô ligando só pra lhe perguntar se é verdade, né? Que seu apelido é frangão, né? Você é um viado. Quem te deram o telefone? Você me respeita, frangão. Ah, vai tomar banho, cara. Ô, frangão. Ah, p*** de um c***. Ei, frangão, pera aí, frangão. Por que você fica com raiva quando o pessoal chama você de frangão, rapaz? Ó, ó, vai tomar seu banho. Tô trabalhando, tá bom? Ô, frangão, pera aí, viu, frangão. Pera aí, p*** de um c***, seu viado. Não esculhamos comigo, não, frangão. Pera aí. E quem é você, rapaz? Eu já falei que eu sou francisco, rapaz. Chico, rapaz. Safado, vagabundo. Não liga pra mim mais não, falou? Por que seu apelido é frangão, rapaz? Frangão é sua mãe. Pois, me diga por que... A sua irmã. Me diga por que... Eu tô frangão, sua irmã é galinha. Respeita a minha irmã, viu? É franga, né? Respeita a minha irmã, frangão. Traz ela cá que eu vou enrabar ela, tá? Respeita a minha irmã, frangão. Vai tomar seu b***. Vai que eu só se disse no silêncio. Ei, frangão, respeita a minha irmã, viu? É não, vai tomar seu banho, viado. Ei, frangão, pera aí, viado não, pera aí. Quem é você, rapaz? Vou te quebrar essa cara, seu filho da p***. Ei, ei, frangão, pera aí, frangão. Pera aí, eu já disse a você que é chico. Você não me chama, não fale palavrão comigo, não. Ó, vai tomando seu b***, falou? Ei, eu não tô faltando com respeito com você não, viu, frangão. Pera aí, viu? Vai, cabra, vai tomar seu banho. Pera aí. Só pra você. Frangão. Não me liga pra que mais não, falou, bicho? Estou trabalhando, tá não? Frangão, pera aí. Eu tô duro, rapaz, eu trabalho com dificuldade anada aqui. Tá certo, mas eu... Eu tô fado. Eu quero saber o seguinte. Eu tô suado aqui. Eu só quero saber por que seu apelido é frangão. Eu não tenho apelido não, rapaz. E por que você... Eu só tenho nome só. E por que você fica com raiva quando chama você de frangão? Ah. Por quê? Olha, eu tô trabalhando, eu vou desligar, tá bom? Você não liga pra que mais não, falou, bicho? Você tem... Você... Seu apelido é frangão, por quê? Por causa do chifre que você tem nas pernas, né? Aquele... Chifre? É, por isso que seu apelido é frangão. Chifre na bunda, sua mãe, seu viado. Além de frangão, você é corno? Corno é sua mãe, seu filho da... Ei, frangão. Pera aí, frangão, rapaz. Me respeite. Eu sou viado. Ei, frangão, você me respeita, viu? Frangão. Você ainda tá aí, frangão? Ei, rapaz, que frangão desligou, viu? Não vamos ligar mais não, tá bom, né? Pegadinha, né? Ai, liga, liga, vai, liga. Então liga. Se é pra ligar, então liga. Liga aí, vamos, liga, liga. Alô? Mas, rapaz, tu bateu esse telefone na minha cara, frangão. Ô, bicho, você tá enchendo a paciência, bicho. Mas, eu só... Frangão, a gente falou que sei que frangão é sua mãe, rapaz. Eu só tô querendo... Aquela galinha choca. Eu só tô querendo saber por quê o seu apelido é frangão. Somente. Eu não tenho apelido, não, bacana. Eu não tenho apelido, não. Eu tenho nome, entendeu? E por que você fica com raiva quando a gente chama você de frangão? Ninguém me chama de frangão, não. Mas eu tô chamando. E por que você tá com raiva? Mandando eu ir não sei pra onde, tudo. Esculhambando comigo, frangão. Faça o nome. Ô, bicho, desse fio da p***, rapaz. Vai cazar um serviço pra você, rapaz. Você não tem serviço, eu tenho, rapaz. Mas, frangão, peraí, frangão. Não faz assim, não. Esculhambando comigo, não. Não tô esculhambando com você, frangão. Vem cá, te perguntar o negócio aqui. Você não tem nada pra fazer, não? Eu não faltei com respeito a você, frangão. Você não tem nada pra fazer, não, bicho? Enfie o dedo. Roda, então, rapaz. Peraí, frangão. Não, me chama pro nome. Você sabe o nome? Não, não. É Adilso Frangão, né? Quê? Adilso Frangão, né? Adilso Frangão é sua mãe, filho da p***. Peraí, rapaz. Não é Adilso Frangão o seu nome? Não é, não. Meu nome é Adilso, só. Ô, 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 frangão. Pai, eu só queria saber por quê. Vou desligar essa desgrama aqui. Vou desligar, vou tô trabalhando, hein? Peraí, eu só tô perguntando a você, frangão. Peraí. Quer mandar se ligar pra mim, bicho? Frangão, olha, tenha calma. Se acalme. Me diga uma coisa. Por que você fica com raiva quando a gente chama você de frangão? Não, não, eu não tenho apelido, não, macana. Você que tá colocando esse apelido em mim. Ninguém me chama de frangão, não. Mas, frangão, peraí, rapaz. Não fica com raiva, não. Tu acabaste de participar da pegadinha dos couro, macho. Quem tá falando aqui é Tonho dos couro, macho, velho. Por que tu fica bravo desse jeito, hein, macho? Não, eu não fiquei bravo, não, sabe por quê? É... Eu não sabia... Primeiro eu tava pensando que fosse você mesmo, entendeu? Depois... Não, não posso ir, não. Deixa eu falar um negócio aqui. Fale. Faz que o seu programa todo sábado, rapaz. Beleza, que bom, mas tu cai... Todo sábado. Tu pensou que nunca ia cair na pegadinha e cair, olha mesmo, olha aí. Qualquer um cai, não cai? Pegadinha dos couro. Eita, meu filho, empinha mesmo, vamos ligar pra Gabriela, rapaz. Gabriela é fofoqueira, fica fofocando lá na frente da casa dela. E o irmão dela, Fernando, mandou a gente ligar pra ela aqui. Diz que ela fica brava que só a molecha. Vamos ver se uma fofoqueira fica brava é agora, viu? Vamos ligar? Liga aí, pra Gabriela é fofoqueira. Liga aí, vamos ligar, liga aí, vai. Alô? Alô, quem tá falando? Quer falar com quem? Eu queria falar com Gabriela. É ela. Gabriela, tudo bem? Quem tá falando? Gabriela, quem tá falando aqui é Francisco. Francisco? Eu não conheço nem o Francisco. É, mas é sabe o quê? Ó. É porque o pessoal tá falando aí, né? Pessoal da rua, né? Ó. Não aguenta mais, né? Como assim? O pessoal não tá aguentando mais, não, Gabriela. Aguentando o quê? Você fica aí na frente da sua casa só fofocando, falando da vida ali o dia todinho. Eu e meu senhor, o senhor tá equivocado, sabia? Aí o pessoal da rua não quer mais, tá todo mundo com raiva, entendeu? Hã? A gente não aguenta mais. Você fica falando da vida da gente, da vida do povo. Você tá louco? Por que você não vai se incomodar com sua vida em vez de se incomodar com a vida da gente? Mas eu acho que o senhor tá com um problema, meu filho. Não, é você que é fofoqueira mesmo. O fofoqueira deve ser você. É você. E eu adimito que você preache, quem me deu o meu telefone pra você? Ó, é você mesmo que dá o seu telefone pra todo mundo que você é fofoqueira. Eu fico falando da vida do povo e da sua vida também. Eu olho, o senhor tá muito equivocado. Eu não falo do senhor, eu não falo de ninguém. Eu falo da mim, entendeu? Você tá querendo namorar comigo por acaso, porque você tá falando da minha vida? Quem é que tá falando? Isso é um trote. Ah, mas por que você já perguntou 300 vezes quem é que tá falando? Você é surda, não já ouviu não, quem? Eu vou te contar, você não tem o que fazer, não? Eu tenho. E pelo jeito o senhor deve ter idade, pela sua voz, entendeu? É claro. Então eu acharia que o senhor poderia parar de perturbar, porque, sinceramente, eu não... Se você parar de perturbar o povo da rua, deixar de fofoca, aí eu deixo também. O senhor tem a voz de sergipano, nordestino? É fofoqueira, você é fofoqueira. Seu nordestino... Você não é da sua conta, você é fofoqueira. O fofoqueira é sua mãe. Ei, respeita a minha mãe, viu, Gabriela? Você não tem nada a ver com a minha mãe, não. Você é muita fofoqueira de rua. Você é fofoqueira de rua. Eu acho que é você. Devia ter vergonha de viver fofocando no meio da rua. O senhor que deve fazer isso o dia inteiro e tá achando que eu sou igual. É, sou muito eu que fico com aquela mufada lá na frente do portão. Ó, se eu tiver disposição, o senhor vem aqui falar. Falar pra quê? Por que você não fala assim no telefone, fofoqueira? O senhor vem aqui na rua e fala na minha cara. Falar o que eu falo, fofoqueira. Eu não tenho medo de você, não. Então vem. Fofoqueira, o que você vai fazer? Não, só vem. Eu vou, mas eu vou aí agora mesmo. Então vem. Eu vou, fofoqueira. Eita, fofoqueira braba da mulher. Olha, eu acho que ela vai ficar braba é agora, viu, minha filha? Porque nós não vamos lá não, né? Nós vamos ligar de novo. Liga. Vamos ver se a gente liga. Vamos ver se as tonhetas aqui concordam comigo. Nós liga, minha filha. Ai, liga. Vai, Tonho. Então liga. Vai, liga aí pra ver se a fofoqueira fica braba. Oi. Olha, eu vou dizer um negócio a você, viu? Eu não vou aí tirar satisfação com você pessoalmente. Porque eu não vou perder meu tempo com uma fofoqueira igual a você não. Entendeu? Eu não vou pessoalmente não. Tá certo? Agora que você é fofoqueira de rua, você é, viu? Tá bom. Fofoqueira de rua daquelas mais baixas que tem. É, nordestinha. É. Você é fofoqueira de rua das mais baixas que tem. Fica falando da vida do povo. Não devia ter vergonha na cara. Vai, liga. Ei, ao respeito, viu? Vai fazer o que você gosta de fazer e para a gente encher o saco dos outros. Deve dar sua bunda. Ei, respeito. A gente deve gostar de fazer, seu filho é da p... Peraí, respeito. Eu não perdoou meu juiz demais, hein? Peraí. Eu vou te processar, hein? Fofoqueira. Esse número aqui vai se pegar na minha mão, hein? Fofoqueira. Eu vou estar no inferno saber onde que é esse número, hein? Fofoqueira. Você é fofoqueira. Você vai cagar no mar, seu vagabundo, safado. Você é fofoqueira, fofoqueira. Esse c... Sujo seu, você vai ficar perturbando os outros agora. Fofoqueira. Fofoqueira. Vou procurar o que fazer. Fofoqueira. Você é fofoqueira de rua. E outra coisa, hein? Vou saber quem deu meu nome pra você, seu safado. Vai entrar muito bem, tá? Fofoqueira, fofoqueira. Da força sem vergonha, nordestino. Você é fofoqueira. Vai consertar essa voz? Você é fofoqueira. Fofoqueira é sua mãe, sua família. É você. Seu capeta. Fofoqueira de rua. O que você tá ganhando, meu filho? Fica ligando pra mim, encheu o saco. Eu sento na porta da minha casa. Eu falo de quem eu quiser, você não me suspeça, entendeu? É, tá vendo? Você vai cagar no mato. Você é fofoqueira mesmo. Você é meu curado o que fazer. Você é fofoqueira. Tá bom? Você é fofoqueira mesmo. Todo mundo na rua sabe. Você devia ter vergonha e cuidar da sua vida, fofoqueira. Você é um velho babão. É, e você, fofoqueira? Olha, inclusive tem uma música que eu vou cantar pra você, olha. Fofoqueira, fofoqueira, fofoqueira é aquela mulher que vive fofocando. Vai parar de conversar fiada e vai te deixar, desligar meu, desligar que eu tô precisando de usar meu telefone? Pois desligue, fofoqueira. Não só liga mais pro meu telefone não, esquece que você conhece meu telefone, ouviu? Mas por que, fofoqueira? Não tem nada de falar com o senhor, o senhor é doido. Você sabe quem é que tá falando aqui, Gabriela? Não. Sabe não? Não. Você acabou de participar da pegadinha dos couros, Gabriela. Quem tá falando aqui é Tonho dos couros, Gabriela. Ai, meu Deus do céu. Quem fez isso comigo? Oi, Fernando, seu irmão mandou nós ligar pra você, olha. Poxa vida, ele me deixou nervosa, chateado, tô com dor de cabeça por causa disso agora. Não gostei. Foi Fernando. Pô, dê uma calma pra cacetar de Fernando, porque foi Fernando que mandou nós ligar pra tu, viu? Ih-há! Eita, meu filho e pia mesmo, vamos ligar pra Zé, rapaz. Zé tem o apelido de Bundinha de Mel, olha, Zé Bundinha de Mel. E foi o Celso que mandou nós ligar pra ele, ele mora em Jacaraípe. Pensa em não desmantê-lo, pensa em não ficar brabo quando chama ele de Zé Bundinha de Mel. Vamos ligar, liga aí, liga aí, vamos lá. Alô. Alô. Oi. É Zé? Oi. Ô Zé. Fala. Tem uma abelha aí, é? É porque tá carregando meu celular. Ah, parece que tem uma abelha, né? Ah. Não é, rapaz? Fala. Não, é porque disseram que tem abelha aí, né? Hum. É porque não é Zé Bundinha de Mel, né? Ih, começou. Hein? É Bundinha de Mel, é? Fala, fala, boy. Pode passar a mão na bundinha de mel. Pode passar a mão na cabeça do meu p... Peraí, Bundinha de Mel. Fala, boy. Ô Zé. Oi. Por que é Zé Bundinha de Mel, hein? Ih, nosso Deus. Zé Bundinha de Mel. Esse corno. Corno o quê? Respeite, rapaz. Você me respeite. Tá bom, moço. Oi, oi Zé. Oi. Quem tá falando aqui é Ailton. Ailton. É, rapaz. Já tem Ailton. Ah, Ailton, aquele que tem posto 24 horas aí atrás. É, tá, amado. Peraí, Zé Bundinha de Mel. Respeite, rapaz. Ô Zé, deixa eu passar a mão na bundinha de mel. Tu deixa, Zé. Fala, Corno. O que você quer? Eu quero passar a mão na bundinha de mel. Ah, tá bom. Então vem aqui e passa. Eu vou passar a mão na bundinha de mel, viu, Zé? Falou, vem. Tu vai achar bom? O pior é se tu gostar e não quiser deixar eu parar mais, né? Quando você enjoar, você para. Vai enjoar de quê, Zé Bundinha de Mel? Tô ouvindo pra falar. É, o mel é de abelha ou o mel é de rapadura? Eu vou te falar de quem é daqui a pouco. Pode passar a mão na bundinha de mel do Zé? Se você não falar o que você tá querendo, eu vou te ligar a f*** agora. Peraí, Zé. Não te ligue, não. Então fala. Eu quero passar a mão na bundinha de mel. Zé? Pois não ligou mesmo, rapaz? Ô, cachorro da mulher que Zé pegou, rapaz. Eu acho que nós não devíamos ligar mais, não, né? Tá bom. Tá bom. Vamos ligar mais, não? Ai, liga. Vai, Tonho. Ah, então já que é pra ligar, então vamos ligar. Liga aí, liga. Liga. Ouro. O mel é de abelha ou é de rapadura? Quem tá falando, por favor? Eu quero falar com o Zé Bundinha de Mel, mano. Você tá falando com o Próbio? Ah, tem uma voz diferente, é? Eu já sei ter que é você, Zé Bundinha. Devendo quarenta contos. Sua voz eu não esqueço nem porquê. Tudo inferno. Devendo quarenta contos. Tem que tá me devendo quarenta contos da tua mãe, rapaz. Você tá me devendo quarenta contos, sim, rapaz. Me respeite, rapaz. E deve ser, senhor. Quem tá me devendo quarenta contos é a sua mãe. E deixa eu te falar. Sua irmã, aquela gostosa. Você não tem nada pra você falar, pra você fazer, não? Ficar ligando com as outras, sim? Que é isso, Zé? Pode ligar, não. O que você quer, brother? Eu só tô ligando pra tua casa... Aham? ... pra saber porquê... O teu apelido é Zé Bundinha de Mel. Eu tô te falando o seguinte, mais, brother. Eu tenho a Bina aqui em casa e eu posso ir até no inferno atrás de você. Você fica esperto na sua que eu posso te picar chupo na cara, tá ligado? Você vai fazer o quê? Você fica esperto. Você vai fazer o quê? Você fica esperto, malandro. Ei! Você fica esperto que eu sei de onde você tá falando e eu sei quem é você. Você tá ligado já, né? Você tá me ameaçando... Eu quero falar com Bundinha de Mel. Então, você tá ligado com o que eu tô falando, né? Você é brabo demais, eu não gosto de caba brabo, não. Você tá ligado com o que eu tô falando. Tá ligado em quê? Tem tempo que eu tô querendo dar um sapinho na sua boca já. Tô te pegando a ré, você tá perdido. E quê? Quem é você? Você sabe que eu tô falando, você sabe, né? Você parece que tem a Bundinha de Mel também. Você sabe, eu te toco na praia direto, você sabe disso. Você tem a Bundinha de Mel também. Você sabe disso. Você é vaga em Bundinha de Mel também. Então pode crer, Eduardo. Da hora que eu te pegar na praia, então, você vai ver o que é resolver um papo, tá ligado? E é, Bundinha de Mel. Você também tem a Bundinha de Mel. O amigo dele ficou brabo agora, minha amiga. Agora ele ligou, a amiga atendeu, o tal de Wagner, agora deu uma molesta. Vamos ligar de novo, vamos ligar de novo. Liga. Ai, liga, vai, Tonho. Alô? Alô, por favor. Eu gostaria de falar com o José. Você ligou pra casa errada, né? Não é aqui, não. É, aí mesmo. Não é daqui, não. Quero falar com o José Bundinha de Mel. Liga pra casa sua mãe e fala com a sua mãe, sua filha da p... Ei, peraí. Ei, não escolhemos minha mãe. Mas, rapaz, tá todo mundo brabo lá na casa, viu, meu amigo? Vamos ligar mais? Ai, liga, vai. Então vamos, liga, liga, vai, liga. Oi. Ô, José, você não quer atender o meu telefone, não, rapaz? Rapaz, eu fui ser enjoado demais, bicho. É que nem o José que tá falando, não. Ah, e você, então, você esculhambou com minha mãe, viu, bicho? Eu não quero negócio com você, não, viu? Hã? Se eu ficar brabo com você, você tá, você tá lascado comigo, viu? É mesmo? Vou logo lhe dizendo, viu? Você, Wagner, eu não gosto desse negócio, não. Pô, mas você é enjoado demais, bicho. Oi, bicho, se eu ficar brabo com você, você tá lascado. Você vai ver, viu? É? Você vai ver. Rapaz, mas pra que que você liga pra cara dos outros fazendo uma hora com a cara dos outros? Rapaz, eu quero falar com o Zé, bundinha de mel, não é com você, meu amigo. Ah, e por que que você não fala o que que você quer, então? Você tem a bundinha de mel também, tem? É? É? Eu vou te falar quem tem a bundinha de mel. Quem é? É. Quem é? É lá. Hein? Deixa eu falar com o Zé, rapaz. Quero negócio com tu, não. Quero falar com o Zé. Chama o Zé aí. Quem foi o animal? Ô, ô, Zé. Você é cheio de homem ou seja um palhaço, rapaz. Aqui não tem palhaço que você não, sua filha de... Ei, ei, Zé, peraí, bundinha de mel. Não fique brabo, não, viu? Ah, vai pra cara dos... Mas fica indo pra cara dos outros fazendo besteira, rapaz. Peraí, bundinha de mel. Peraí, tenha calma. Não, não vou te vender nada, não. Ô, bundinha de mel, peraí. Você vai se... Você vai ficar sem nada pra você aprender. Peraí, bundinha de mel. Tenha calma. Toma, mano. Ei, bundinha de mel. Tenha calma. Não fique brabo assim, não. Peraí com o Zé, seu Zé... Ei, ei, ei. Não escolhemos comigo, não, bundinha de mel. Zé, bundinha de mel. Você tá... Nem ligou de novo, rapaz. Mas tá brabo. O Zé, bundinha de mel, tá brabo, meu amigo. Vamos ligar mais não, tá bom, né? Ai, liga, liga, vai, liga. Vamos ligar. Ele tá querendo me vender um negócio. Vamos comprar. Vamos comprar a bundinha de mel dele. Fala, animal. Zé, bundinha de mel. Ô, seu filho da p... Você vai falar o que você quer ou você não vai falar? Peraí, bundinha de mel. Deixa eu ser brabo. Eu vou te pegar, eu vou te moer todinho lá naquela pátio lá, seu filho da p... Peraí, bundinha de mel. Tenha calma, bundinha de mel. Você acalme, rapaz. Então fala, Zé... Ei, peraí. Escolhemos comigo não, bundinha de mel. Você tenha calma, viu? Então você fala o que você quer. Peraí, bundinha de mel. Ô, bundinha de mel. A bundinha de mel é mel de rapadura ou mel de abelha? Eita, meu filho. Gostou? Deu muita gargalhada, muita risada. Curtiu? Então, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ative o sininho e também deixa o seu comentário aí, tá certo? E manda para os seus amigos, faz a fuleiragem, porque esse é só o volume 3 das 10 melhores pegadinhas do Tonho e vai ter muito mais. Você não acredita o tamanho do arquivo que nós encontrou de pegadinha. É muita pegadinha. Também tem piada, tem tudo aqui no canal do Tonho. É só você se inscrever e ativar o sininho para você receber mais vídeo aí no seu celular, no seu computador, na sua casa, tá certo? Então, vamos embora, menino. Semana que vem tem mais. Volume 4. Tá vindo por aí. A cunha, menino!